Olá nação azulina sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista pessoal bora conversar um pouco aqui sobre as últimas notícias do clube do remo tem uma questão aí que deixou a galera nos grupos do WhatsApp aí bem empolgadas e uma situação que pode acontecer aí para o clube do remo também no ano que vem muito interessante quer saber vem com a gente bom galera já peço para você deixar o seu like nesse vídeo é muito importante para que ele chegue ao máximo de chaves remistas possíveis no Brasil no mundo que você verifica a tua inscrição ative as notificações e lembrando que assim que chegarmos a marca de 10 mil inscritos vamos sortear mais uma camisa do clube do remo aqui no Chaves Remista na descrição deixei o link para você virar membro do canal colaborar com nosso trabalho participar do nosso grupo de WhatsApp tá muito bacana ano que vem tem muitas novidades aí para vocês e claro recado especial aqui da best nacional maior site de apostas do Brasil com as melhores cotações do mercado aproveite clique no seguinte a descrição da data e realiza a tua aposta pagando a Pix acertando também na hora com a best nacional tu aproveita aí final de ano chegando para garantir uma renda extra com a best nacional pessoal algumas situações aí no clube do remo né que aconteceram nesses últimos dias é Natal passou né tá aqui quero perguntar para vocês como é que foi o Natal de vocês foi abençoado foi tranquilo queria que vocês desse feedback aí né nos comentários mais uma vez eu desejo mesmo que atrasado né para quem não assistiu a live da última quinta-feira a nossa parabéns aqui né em relação ao nosso Feliz Natal a gente sabe quanto essa data especial né para gente sempre chegar nesse final de ano aí é com as energias renovadas para 2022 com esperança acho que o Natal ele representa muito isso né essa questão de renovação de energia renovada de esperança para que o ano seguinte seja muito bom e daqui a pouco já é Réveillon também a gente vai estar se Deus quiser confraternizando com os nossos então uma das primeiras coisas que eu quero conversar com vocês aqui sobre hoje é em relação às datas da Copa do Brasil que foram definidas para o ano que vem lembrando que o clube do remo vai fazer sua estreia na competição nacional na terceira fase porque é o atual campeão da Copa Verde né campeão pela primeira vez ali em cima do Vila Nova no último dia 11 de de dezembro então ficou definida assim a primeira fase da competição tá 23 de fevereiro e 24 primeira data e as outras duas datas na primeira fase 2 de março e dia 3 de março lembrando que o clube do remo que o remo erra na terceira fase ou seja pode ser no dia 20 de abril 21 de abril filiado tiradentes ou nos dias 11 de maio ou 12 de maio e aí o remo pode encarar também essas equipes que vem da segunda e terceira fase e vai aguardar aquele sorteio ali e pode também encarar uma equipe de libertadores da América tá não tem mais essa aí de que é as equipes não se enfrentam né ou seja nas oitavas ali já na terceira fase já o as equipes de libertadores podem se enfrentar já quando fazem a sua estreia na Copa do Brasil então o remo aí de novo pode pegar uma equipe de libertadores mas vai depender do sorteio muito lá para frente aí tem equipe ainda para estrear na Copa do Brasil para fazer a sua confirmação na verdade de de participação na competição Nacional e a gente ficar aguardando para saber ano que vem qual será o aniversário do clube do remo bom hoje também saiu aí uma notícia muito boa tá para o fenômeno azul divulgada aí pela assessoria de imprensa do clube do remo de uma redução de 60% da dívida fiscal do clube do remo tá para vocês terem uma ideia tá a gente esse ano aí tem uma expectativa de que o remo que você não zere a sua dívida trabalhista mas no futebol não é só dívida trabalhista que assombra os clubes brasileiros né a gente tá vendo aí Botafogo Atlético Mineiro Cruzeiro Corinthians com altas dívidas né o Cruzeiro e Botafogo aí já foram até vendidos né para uma sociedade anônima né do futebol e tem a expectativa para que Atlético Mineiro Corinthians e outros clubes baixo da gama também sigam esse caminho porque esses clubes aí entraram numa armadilha né uma draga assim muito grande e é que é difícil de sair aliás até uma notícia hoje de que o Cruzeiro aumentou a sua dívida e de que o Ronaldo até poderia sair do negócio aí enfim fica esperando aí que vai acontecer né mas isso aí é problema deles mas em relação ao clube do remo tá mesmo fez uma parceria com a procuradoria procuradoria perdão Nacional da Fazenda tá e nessa parceria o remo também trabalhou né junto com alguns escritórios de advocacia aí para reduzir essa questão dessa dívida fiscal isso é um passo muito importante para o remo se livrar de vez dessa desse pesadelo que é essa questão das dívidas né e a gente tem essa esperança de que esse ano a gente encerra essa dívida trabalhista e mais uma vez aqui a gente lamenta né o fato do remo ter sido rebaixado porque o remo poderia trabalhar com mais tranquilidade ainda dois mil e vinte e dois se tivesse permanecido na série B do campeonato brasileiro mas infelizmente o remo acabou sendo rebaixado então tomara o remo continue esse trabalho tá mas aí uma coisa boa a gente prova né que o fábio tem uma uma boa gestão nessa parte administrativa do clube né e no futebol é que tem sido o problema da gestão dele a gente trouxe para que no futebol também desse dois mil e vinte e dois as coisas engrenem para a gente voltar aí a sonhar com coisas muito boas aí para o clube do remo então uma notícia muito importante que saiu hoje a gente torce cada vez mais para que essa dívida do remo diminua diminua e a gente encontra o norte aí o mais rápido possível né para acabar de vez com esse pesadelo é também surgiu aí hoje né é uma uma questão que envolve a nossa base né vocês acompanharam a final do campeonato paraíso 17 e lá se destacaram vários dois valores ali né o Solano meio de campo Stuart atacante o Cauê Ramírez ali também atacante e quero falar inclusive do Cauê Ramírez que ele tem uma multa aí milionária né para com o clube do remo até dois mil e vinte e quatro o contrato dele isso mostra pessoal que finalmente né a gente começa a enxergar mais do que nunca essa seriedade de departamento de futebol do remo tem nada para sua base e a importância precisa mais ainda né e você tem um CT e você tem um CT de uma estrutura para esses garotos tem a certeza que com esse CT vai continuar crescendo interesse de outros atletas de outras regiões não só do Pará como da região norte nordeste que vim treinar do clube do remo conhecer estrutura do clube do remo aqui no Pará também o que não falta e não faltam são bons valores né da nossa base mas o que a é essa seriedade também na questão contra atual que o remo não perder facilmente jogadores jóias né como perdeu o Rony o outro Rony também e vários jogadores aí historicamente que o remo perdeu de uma maneira muito fácil e não faturou nada então a gente fica feliz de ver essa garotada surgindo esse time sub-17 do remo é um time muito bom muito bem treinado dominou o adversário né o rival nos dois jogos aí da decisão né teve gente que achou o jogo ruim eu não achei eu achei que para a categoria e para a realidade desses garotos né foram dois bons jogos e mostrando grandes valores e o remo não fez ali gols de sorte não foi de treinamento você vê que tem uma capacidade ali muito interessante são uma equipe muito bem treinado e a gente torce para que isso evolua e ano que vem né o remo volte ano que vem não né que ano que vem já está definido mas 2023 o remo volte inclusive a disputar a copa são paulo futebol e futebol junho porque esse ano infelizmente o remo não vai participar porque quem vai representar o parar é o castanhal e o Bragantino que foram os dois últimos campeões ali antes da pandemia né e o sub-20 então a gente torce para que o remo em breve também volte aí para maior competição de base do Brasil e volte mais do que nunca revelar jogadores e faturar com isso daqui para frente eu acho que o CT é uma realidade veio para mudar essa questão de contato de jogadores por exemplo lá na frente que a gente faturar também com transferências é e também pessoal para encerrar esse vídeo aqui e uma fonte me falou tá que o remo fez uma tentativa ou está fazendo uma tentativa para repatriar o meia Betinho que estava disputando ali o estado esporte ainda né é porque não foi anunciado a saída de lá disputou a última série a pelo esporte Recife é da nossa base como eu disse mais um desses aí que saíram jogando praticamente de graça do clube do remo né fez sucesso no Figueirense faz sucesso no esporte e é um baita de um jogador jogador ali de meio de campo né camisa 8 né que evoluiu muito seu futebol na época que ele passou pelo clube do remo era um camisa 10 ali meio franzino ainda tinha uma boa boa parada mas acabou saindo naquela bagunça que era o remo há uns anos atrás sem divisão né série que o remo também ele acabou saindo do clube e surgiu agora essa questão de que o remo está fazendo uma consulta aí para trazer ele para a próxima temporada cara na minha opinião cairia com uma luva né a gente tem que olhar aí essa questão de realidade financeira saber se o clube pode pagar se o esporte tiver qualquer contrato com ele ainda e quiser emprestar pagar parte de salário ótimo tá mas uma fonte me passou que o remo estaria interessado sim no meio abertinho para o ano que vem tá e a partir de segunda e aqui vem então creio que o remo é oficializar várias contratações aí por ano que vem o bom amigo deve chegar também nesse dia três né para o remo já começar a sua pré-temporada já foi definida também o local da pré-temporada que vai ser para o Apevas e a gente aí fica nesse aguado para saber esse desenrolar do elenco do clube do remo essa formação para o ano que vem para o remo logo voltar a série B do campeonato brasileiro que essa é o objetivo então eu tenho opinião de vocês também sobre essa questão do Betinho se vocês aprovariam ou não esse retorno dele ao clube do remo para o ano que vem e comentar também sobre esses assuntos que a gente falou nesse vídeo tá bom e claro peço mais uma vez seu like a deixar a sua inscrição e aproveite o link da best nacional aí na descrição tá bom um forte abraço e vou deixar aqui o recado da Beth para vocês valeu galera tamo junto o profeta chegou o saque mais rápido e a maior cotação do Brasil profetizou ganhou sacou bet nacional aqui tá jogo